Olá amigos, vocês estão bom? Chegamos na época do ano que todo mundo adora e o Histórias do Museu de hoje está em clima de Natal. O Mazzaropi vai nos contar os causos que não podem ficar de fora nas festas. Mas antes, não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo e se inscrever no canal oficial do Museu Mazzaropi. O que não pode faltar numa comemoração de Natal? Ah, eu acho que uma mesa com comida gostosa. Tem frango e tem um bolo, tem vinho e coxinha, empadinha, tudo para nós almoçar aí. Está falando, né? Tirei empada, tem empada aí bastante. Tem frango e tem aquela comida de turco também, o quibro. Não esqueça do vinho. Você já reparou que nessas festinhas sempre tem aquele parente que foi promovido no trabalho? Ou até mesmo ganhou alguma premiação? No Natal ele acaba virando centro das atenções. Fica todo mundo bajulando. Viva o Jecão! Viva! Saracutica, meu caro Jecão. O saúda e se orgulha de ter como filho. Filho do quê? Está cheio de gente aí e vai pensar que eu sou filho da bobagem. Muito obrigado pelas coisas que eu comi e eu já sei, vocês estão tudo de olho no meu dinheiro. E nessas reuniões de fim de ano a gente sempre toma aquela bebidinha diferente com a família. Com o primo, irmão, pai e até com a mãe. Ô, português, traz uma pinga para nós aí. Já vai. Já vai beber, é? Desse jeito o homem da fazenda não aceita a gente, hein? Eu também quero. E uma pinga não faz mal para ninguém. Bom, se é assim eu também vou querer. Eu também quero um pouquinho só. Ah, vocês pensam que vão beber e eu vou ficar olhando, é? Pois eu também quero. Então, vai a família inteira no porro e traz um garrafão, português. Ah, mas toma cuidado, porque sempre tem aquele parente que exagera na dose. Três dedos de pinga. Dois dedos de fernete. Bota a vermute aí, ô. Tem conhaque aí? Bota, então. Põe vinho do porto para adoçar esse negócio. Ah, e tem aquele parente que fica para lá de emocionado. É só tomar um golinho que já começa o drama. Por isso chorei e pensei a noite inteira. Tá vendo a diferença? Eu não pude pensar. Eu deitei na cama, fiz uma força para chorar, mas não chorei. Deitei e já ronquei que nem um porco. Não posso mais sair à rua. A minha vida terminou. Dona, pelo amor de Deus, dona. Não sei o que fazer. Se a senhora souber, fale que eu faço. O melhor é a gente morrer. Hã? Toma este veneno. Não, com a paz. Assim morreremos. Não, não, não. E no céu, começará a nossa felicidade. Nada disso. Eu não posso morrer, dona. Quis pra lá? Eu não posso morrer. Eu tenho o filho para cuidar. Como eu vou beber isso? Não. Por sua causa, eu vou morrer. Pera, por minha causa, não. Você está bebendo porque quer, hein? Aí, não vai morrer. Está vendo que ia morrer, mas não mora. Não bebeu nem a metade. E por falar em emoção, vai dizer que você não tem aquele tio fanático por futebol. Esse aí fica a festa inteira falando do campeonato. Vamos entrar, pessoal. Aqui é a casa de corintianos. A casa é nossa. Está aqui o meu São Jorge para proteger nós tudo. Lália. Ô, Lália. O que é? Vai buscar a cerveja para nós. O Garricha tem a perna torta, mas eu tenho certeza que ele vai endereitar o Corinthians. É bem, acho. E seu filho joga futebol? Não, esse aí já está perdido. Se ele seguisse os meus conselhos, hoje ele estava bem na vida. Mas o diabo quer ser médico. Muito bem. Muito bem os coletes. Muito bem porque se ele fosse jogador de futebol, ele devia ser um centroavante. Já estava enchendo o canecão de ganhar dinheiro. E é nessa época do ano que a gente coloca o assunto em dia. E não pode faltar aquele caos que deixa todo mundo de cabelo em pé. Isso é verdade. Ele me confessou que realmente gosta muito da espinafra. Também é correspondido, porque ela parece ser muito boazinha. Dona, a senhora acertou. Ela não me deu até hoje nenhum coice. Coice? Não, porque tem alguma que dá. É, tem alguma que dá coice. E às vezes precisa até amarrar as duas pernas. E ela deixa? Não, deixar não deixa. Mas quando ela não deixa, eu agarro a força. Acho que o velho é muito. E às vezes precisa amarrar também a pontinha do rabo, porque ela chacoalha e suja o barde. É, precisa entender. Ela suja o barde. Uma vez... Eu até tenho vergonha de falar pra se arrasar, mas nós estamos conversando. Então vamos falar logo, né? Uma vez eu não queria amarrar, porque eu fiquei com dó, né? Então eu peguei e amarrei uma pedra desse tamanho assim na ponta, mas não deu certo. Ela chacoalhou e eu acordei nos pretal. Mas que falta de respeito. O senhor não devia dizer essas coisas aqui. Ah, não devia dizer aqui porque eu nunca fiz isso escondido. Eu faço lá na cocheira pra todo mundo ver. Na cocheira? Ela vai na cocheira? Claro que ela vai na cocheira. Ela gosta realmente dele. Não é que gosta, dona. Ela vai na cocheira, quando ela quer a zela, não quer em perreia, eu jogo o laço e vem o arrasco. Laço! E também tem aquele parente que acaba se empolgando nos causos. E acaba espalhando aquela fofoca. Mas, Antônio, mudando de assunto. O senhor que é santo casamenteiro, eu quero avisar o senhor. Esse negócio de casamento na terra não tá dando certo. Tá uma largação que só vem. Casamenteiro? Eu só queria saber quem foi dizer lá na terra que eu sou santo casamenteiro. Olha aqui, Santo Antônio. Eu não quero fazer fofoca. Mas pra mim, pra mim foi o São João. O São João? Eu vou falar com ele. E como não lembrar daquela tia que é solterona convicta. O senhor sabe a falta que faz o marido? O que é isso, dona? Isso é a pergunta que a senhora faz pra mim? Se a pobre nasceu, não vem me botar nesse rolo, não. Sempre sonhei com o casamento. Mas Deus não quis. Dona, não fique triste. Tem tanta velha que casa. É, a senhora não tá. Por que a gente vai, né, elogiar? A senhora não tá lá uma grande coisa, né? Tá, né? Tá meio desbarancada, mas ainda dá pra quebrar um gaio, né? E os tios também não ficam de fora. Além de solteirão, ainda querem dar pitacos. Quem? A filha do seu Gonçalves? É. Pois sim. Ela nem dá bola pra ele? É? Essa garota só vive pensando em dança? É. Ó, Parício. Que interesse é esse pela Clara, hein? Não, não é nada, eu perguntei só por perguntar. De cuidado, hein? Olha que cheio que desperdício, hein? Frivolidade. Teu nome é mulher. A mulher é a maior desgraça na vida de um homem, senhor. Pois então, eu quero ser desgraçado o resto da vida. E todo Natal em família, a gente encontra com aquele parente bem distante. E é tão distante que parece que até fala outra língua. Como é que foi o negócio? Estive lá, falei com a dona da casa e ela me disse que não é a mãe. Esse sujeito descarado se levou nosso dinheiro. O que foi que ele falou? Estuve lá e falei com a dona da casa e ela me disse que não é a mãe do sujeito que se levou nosso dinheiro, entendeu? Numa hora dessa, você só fica falando besteira, hein? Você quer que eu explique quando também não está entendendo? Todo mundo sabe que nessas reuniões tradicionais, ninguém chega na hora certa. Mas tem uns que exageram no atraso. Infelizmente, vocês chegaram atrasados. Acabaram de se casar e foram embora pra casa. Tá vendo, tá vendo? Eu disse que nós íamos chegar atrasados. E fica aí chorando, papinha. Vamos embora. Vamos embora. Vem, vai. Mas não podemos esquecer do mais importante. Todo Natal em família tem muito amor, união e felicidade. Com aquele pessoal que a gente gosta demais da conta. Ah, e esse vídeo está chegando ao fim. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal do Museu Mazaropi e dar o seu joinha no vídeo. E a gente vai ficando por aqui. Eu e o Maza desejamos pra você e sua família um Natal abençoado, cheio de amor e felicidade. Feliz Natal! É de manhã vou trabalhar.